Fala pessoal mais um dia de trabalho aqui na nossa roça nesta sexta-feira ontem à tardezinha fiz os canteiros aqui ó foi doído acompanha aí meu trabalho de ontem à tarde e como vocês puderam ver a parte da tarde nossa aqui na roça foi passar a Tobata de novo aqui nesse pedaço nesse quarteirão que a gente vai canteirar agora cheguei aqui mas antes vamos dar um alô para a galera mandar um alô aqui para os recados do nosso youtube aqui o Rodrigo Lopes de Mello melhor parte da roça é a colheita não é verdade meu amigo você tá de parabéns valeu Rodrigo colheita é muito bom dá muito trabalho mas ó é 10 aqui tá o recado do Ricardo Gentil muito linda da plantação parabéns valeu Ricardo tamo junto tem outros recados aqui vamos ver o Cícero Bezerra bom dia Marcos mas é assim mesmo quem planta tem perca mas você tá de parabéns conseguiu tirar tudo de bom isso mesmo Cícero tiramos a parte boa o que perdeu passamos a Tobata por cima por cima mas é o que você falou faz parte tamo junto abraço Cícero tá sempre com nós aí em outro aqui o Luciano pediu para compartilhar o link dele lá pode pôr aí nós compartilha o Amaral salve salve agricultor recreio salve salve agricultor guerreiro beleza Amaral tamo junto o Rian Furtado é sempre que eu falo não sei se é Rian ou Raiã vai tomar aí Marcos só para saber a couve que você planta aí ela dura quanto tempo Rian não planta o couve aqui ainda quando plantar vamos saber um abraço hein e é isso aí pessoal tamo junto sempre que der vou ler os aqui e agora vamos canteirar aqui nossa roça e aí ó um abraço aí de Nova Valério que trabalha aqui com nós de Pernambuco um abraço para todo mundo de Pernambuco também tamo junto Falei Ginaldo dá um jovem para nós aí Renato Alizeira da Silva Manda aí para a Bahia Cléfica do Ei danada Vê só as canteiras meio feitas para sair para o Niquí Pô Olha o professor Clébio aí tá bom Clébio Vamos ver o que que vai sair aqui né Clébio É Esqueci de acelerar olha já perdi uma força nisso aqui Que vai sair aqui né Solicione Vol unfortunately Ok Aristeir Pert begins E aí Oi Fé Cê É É É E agora cedo Eu vou ajeitar Dar uma finalizada aqui nos canteiros Deixar ele tudo certinho E vamos plantar Aqui hoje, o que nós vamos plantar Vamos lá ver nossas mudas O que for melhor, a gente começa Beleza? Vou dar uma ajeitada Aqui agora e já chega com as mudas Olha o que nós temos aqui para plantar hoje Alface mimosa, alface crespa, alface lisa Repolho Mais crespa e lisa Aqui beterraba Rúcula E escarola Vamos Começar então Pelas nossas Beterrabas Vamos lá O que eu vou precisar hoje Para plantar essas beterrabas aqui Um riscador Um rastelo O adubo de plantio NPK 10, 10, 10 E as mudas de beterraba Primeira coisa que eu vou fazer É jogar o adubo Agora eu chego com o rastelo Tanto para nivelar o canteiro Quanto para misturar também o adubo na terra Pode apertar o riscador Vai riscar Bem Aqui vai ser as covas Da muda De beterraba Agora vamos plantar as mudas As primeiras Tem que ficar bem Retinha Porque vai servir de guia para você Vai fazendo Carreirinha Três E eu volto com três Vou com três Volto com três Primeiro plantei aqui Um canteiro e meio Um pouquinho mais de um canteiro e meio De beterraba Cinco bandejas Três aqui Duas ali Agora Vou chegar aqui do lado dela Com o nosso repolho E o repolho Vou usar o adubo 10, 10, 10 De plantio Porque o repolho demora muito Então o adubo Vai fazer o efeito Nas cultivar Alface Que é rapidinho Que é 35 dias Não vou usar Não vou usar o 10, 10 Eu adubo Depois de 15 20 dias que plantei Eu adubo com 25, 15 O 10, 10, 10 Vou usar Só na beterraba E no repolho Três canteiros Rastelado e adubado Aqui minhas bandejinhas Com as mudas De repolho Vamos plantar Agora vamos plantar Bandejinha aqui De alface crespa Arrastei lá o canteirinho Aqui ó E mandar bala O alface crespo Eu não vou usar O adubo 10, 10 De plantio Porque ele é rápido 35 dias Então eu não vou adubar O plantio Já foi a beterraba Repolho Alface crespa E aqui já rastelei Fiz as covas Vamos plantar Alface lisa Nós temos aqui Cinco bandejas De alface lisa Mais uns dias Já que eu estou com Essas bandejas ali Agora Vamos plantar Música Música Tchau, tchau. Agora foi, 5 bandejas de lisa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 canteiros e meio. Agora vamos pegar aquela mimosa que está lá e plantar. Agora vamos plantar nossas mudas de mimosa, 5 bandejas também. Agora vamos plantar nossas mudas. Prontinho pessoal, trabalho de hoje finalizado. Plantei aqui 3.800 mudas, repolho, beterraba, a face crespa, lisa, mimosa. Estou esgotado já também. Sigam nossas redes sociais, arroba o agronoss. Tamo junto. Um abraço gente. E eu já ia me esquecendo, tem que regar agora. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.